Olá, meus amores, bem-vindos ao meu canal. Eu já estou de volta, já acabaram as férias e se souberam há pouco, acreditem, mas pronto, tem que ser. Lá à praia estava um bocadinho ventosa em Quiaia, eu não venho assim super bronzeada, mas já deu para ficar com uma corzinha, já deu para ficar com um pouco e agora estou de volta com força, meus amores. Vamos ter dois vídeos por semana novamente, todos os dias publicações no blog, vou fazer os possíveis e os impossíveis para conseguir cumprir isso tudo e para obter sempre coisas novas para vocês. E hoje, pois é, hoje decidi gravar-vos um vídeo em que vos mostro como eu pinto o meu cabelo em casa. Eu gosto do tom laranja, já sabem disso, assim, um ruivo. Então, hoje misturei várias tintas para obter este resultado final que vocês já estão a ver. Portanto, se vocês querem saber como cheguei a este resultado, continue a assistir ao meu vídeo, ok? Ora então, vou aqui começar por vos mostrar o material que vou precisar ou que vou usar. Vou usar um oxidante de 20 volumes, da Shot. Eu comprei na altura um litro porque ficava mais em conta, já comprei há para aí uns 6 meses e deu para pintar já duas vezes e ainda tenho bué mesmo. Pois é, eu tenho que usar de escolarante porque o meu cabelo é mesmo muito escuro. Vou usar duas tintas da Cariza, acho que é assim que se chama. Cariza, peço desculpa se estiver a dizer errado. Vou usar um 8.5, que é um louro claro a caju. Normalmente eu uso um 8.4, mas pronto, era o mais semelhante que lá estava desta marca em promoção, porque eu às vezes vario de marcas, obtei mais ou menos o mesmo tom e nunca difere assim muito. E vou misturar com louro acobreado a caju, que é o 7.45. E vou ainda colocar um bocadinho de um 9.3, da mesma marca, que é um louro muito claro dourado. Isto porque o meu cabelo é muito escuro, então eu meto um tom mais clarinho, também nesta mistura, para conseguir obter esta cor, que não é nada fácil, acreditem. E pronto, eu já usei da última vez e agora vou usar só este restinho. Por cada tubo tenho que pôr esta quantidade de oxidante, que basicamente são 80 ml. Eu vou, eu não tenho copo de medidor, mas vou usar isto como um medidor. Vou passar para aqui e vou pôr duas garfinhas destas e meia, mais ou menos, porque é para esta tinta também. Vou fazer ela por ela, tenho aqui a minha taça, o meu pincel, o meu pente, já tenho aqui puxo e é um que está no cabelo. E agora vou passar a misturar. Bora lá comigo. E agora vou passar a misturar. E agora vou passar a misturar. Já estou aqui meia pronta, com a minha toalha nas costas, tipo a, sei lá, Super Homem, ou Mulher Maravilha, ou whatever. Vou tirar os meus brincos para não sujar. Desapertar o cabelo e vou já dividir metade para cada lado, ou mais ou menos metade para cada lado. Vou começar a pintar pela raiz e depois as pontas. Tenho aqui o meu pentezinho para me ajudar. A mistura final é esta. Ainda não tem cor, não é? E bora lá. Começar. Pessoal, antes de começarem, já fiz aqui um erro, que é meter um creme gordo aqui à volta da testa. Mas eu já vou fazer isso. Então vou pôr aqui o creme. Já tinha começado, mas dá para pôr deste lado. É só para depois ser mais fácil de tirar a tinta, não ficar nem aqui. Acho que hoje, não é? Pronto. Está. Voltar à tarefa. Vou pintar aqui bem as raízes. Já está tão pretinha. Eu não sou profissional, não é, pessoal? Eu faço disto, pronto. Para poupar, não é? E porque acho que até não sai muito mal. E é o meu cabelo, ninguém vai reclamar comigo, se eu fizer as neiras. Se tiram do meu comigo próprio, não é? Mas pronto, se é um pormenor. Vou até pegar aqui, com a parte de trás do pincel. É mais prático. Já não pintava o cabelo há uns bons meses. Já estava mesmo a precisar. Ainda por cima agora, depois da praia. E claro, pessoal, usem luvas. Eu aqui não estou a usar. Esqueci-me completamente. Mas eu recomendo o uso, como é óbvio. Não imitem essa parte, ok? Não recomendo. Tá, pessoal. Olha, estou tão contente por pintar o cabelo. É porque na última semana descobri um cabelo branco aqui mesmo à frente. E eu pensei, até mas que é isto? E era um cabelo branco. Então, agora já vai deixar de ser branco. Pois é, começo cedo a ter cabelos brancos. Mas é triste realidade. Estou a ficar velha. Muito velha. Então, agora já vai deixar de ser branco. Porque aqui na parte de trás é um bocadinho mais complexo. Então, agora já vai deixar de ser branco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou deixar aqui na box embaixo para vocês irem visitar se quiserem E agora vou aplicar o meu óleo Nas pontas Já está o cabelo mais nutrido Agora que já pus o óleo já tenho o ar mais hidratado, mais nutrido e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito, muito obrigado por assistirem. Tenho uma novidade para vocês, eu estou a colaborar na organização de um desfile aqui na Covilhã, mais especificamente na piscina da Herada, então se alguém aqui por perto me está a ver vão lá, vai ser no dia 2 de agosto, basicamente a pull party será no dia 31, 1 e 2 de agosto, contudo o desfile é só no dia 2, à tarde, às 16 horas. Eu vou deixar no meu facebook, aliás no meu facebook da desbocada, o cartaz para vocês poderem ver, vão estar vários DJs lá, o estilo vai ser super giro, já andei a ver as roupas que vão ser usadas para desfilar, vamos ter inclusive uma designer de moda a mostrar os seus trabalhos, vai ser super super giro, portanto se vocês quiserem ver, venham ver porque vai ser super divertido, se quiserem mais informações deixem aí nos comentários, ok pessoal? Porque eu digo-vos e explico-vos tudo e se houver alguém que queira desfilar, digam-me, ok? Digam-me que são bem-vindos, eu vou adorar. Deixem aí nos comentários se quiserem participar neste desfile, vai ser super giro e vai ser super divertido. Portanto, bora lá, vejam o cartaz e quero buscar a sério. Adorava que vocês pudessem estar presentes no desfile porque, pronto, significa muito, 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 muito para mim. Se eu gostar de organizar, vou matelhar também alguns modelos, então, pronto, estou assim super contente e super feliz porque eu acho que vai ter um resultado maravilhoso mesmo. Portanto, não percam, não percam, não percam, eu acho que já disse isso. Pronto. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, meter um like, partilhar com os vossos amigos e ficar sempre, sempre, sempre atentes porque quarta e domingo há novos vídeos. Beijinho e bom domingo! Tchau! 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 Obrigado.